O que você plantou certamente colherá. Talvez essa palavra chegue até você neste momento e você diga Irmã Maria Raquel, eu não tenho plantado coisas muito boas até agora. E eu digo pra você, então comece agora. Hoje, nesse dia 13 de março, nessa quarta-feira, é o dia escolhido por Deus para que você comece a fazer um plantio digno de um filho de Deus. Para que você possa colher e colher em abundância. Aquele que planta amor vai colher amor. Que essa palavra te traga esperança. A esperança de quem deseja começar agora. E veja, a palavra de Deus vai dizer mais do que isso. Aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Eu estou aqui pra lhe dizer que vale a pena o esforço. Vale a pena remar contra a correnteza deste mundo. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Vale a pena renunciar, vale a pena perder para ganhar muito mais. Vale a pena suportar o processo, o percurso, porque aquilo que plantarmos é aquilo que nós vamos colher. E eu tenho certeza que assim como eu, você também quer colher na sua vida. Você quer colher a paz, você quer colher o amor. Sobretudo nós queremos colher a salvação. Precisamos que no terreno do nosso coração seja acolhido e frutifique esta semente da salvação. Esta semente da palavra eterna. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. A semente é a palavra de Deus. O terreno é o teu coração. E é aí, regado pelo orvalho do Espírito Santo, o terreno escolhido por Deus onde esta palavra vai frutificar. E você colherá frutos saborosos, de alegria, de paz, de bondade. Amém? Brada o seu amém aí deste lado. Que bom, filho e filha, chegar até você. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui na meditação diária da palavra de Deus, nesta quarta-feira, dia 13 de março. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Réssede e nós temos aqui esse propósito firme. Todos os dias nos encontrarmos então com Deus que se revela também por meio da sua palavra. É um encontro com Jesus. E este encontro tem transformado vidas a começar pela minha. E eu sei que você que está aí deste lado também tem testemunhado o quanto esta palavra de Deus tem transformado vidas. Inclusive, deixe o seu testemunho aqui embaixo hoje, ainda que breve. Mas o que esta palavra tem gerado no teu coração? Eu vou ler estes comentários. Eu quero glorificar a Deus também através daquilo que tem acontecido na sua vida. E antes de irmos ao Evangelho, eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Clica nesse botão que está aqui embaixo. O YouTube vai registrar o seu nome aqui. E cada vez que nós entrarmos para rezar o seu nome, as suas intenções estarão nas nossas orações. Clica no sininho, ativa as notificações para que você receba todos os dias essa notificação do céu. Essa notificação de Deus. Lembrando você do encontro diário com o Senhor através da palavra. Vamos então ao Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 5. Versículos do 17 ao 30. Uma palavra poderosa, uma palavra forte que o Senhor nos comunica hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus. Em verdade, em verdade, vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho o faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho assim como honra o Pai. Quem não honra o filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que catequese hoje o Senhor faz. Havia ali entre os judeus aquela, diante da cura do paralítico na piscina de Betesda, em dia de sábado, surge então aquela discussão a respeito do repouso sabático. E Jesus então está aqui catequizando aquela gente, mas o coração está fechado. Ele diz, meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. Jesus está explicando para eles o sentido profundo do repouso sabático, mas a situação ficou um pouco mais complicada, porque agora não apenas pela questão do sábado, de violar o sábado na concepção dos judeus, mas agora porque ele se iguala a Deus. Mas veja, eu quero me deter exatamente aqui na finalização desta passagem hoje. A consciência de que haverá um julgamento. Jesus está dizendo aqui, haverá um julgamento. Aqueles que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Filho, filha, nós só temos esta vida aqui. Sabe, Jesus nos ensina como nós devemos viver. Quantos de nós estamos ainda sob a influência deste mundo, das máximas deste mundo? Mesmo tantas vezes percebendo com o nosso coração, percebendo com a inteligência que Deus nos deu de que não há sentido naquilo que o mundo propõe. Não há sentido, não há lógica, não é racional viver da maneira como os pagãos vivem, da maneira como o mundo nos leva a viver. Não, não há sentido. Mas muitos de nós ainda assim nos deixamos arrastar, porque, por respeito humano, por não queremos ser vistos de uma maneira diferente, nós estamos pagando um preço muito alto. Nós estamos arriscando a nossa salvação. Nós estamos arriscando a nossa salvação. Precisamos viver a palavra. O Senhor está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este possui a vida eterna. Nós fazemos tantos esforços para preservar esta vida corporal, quanto mais esforços nós deveríamos fazer para garantir, para buscar esta vida que é eterna. Não apenas mais alguns anos de existência, de vida aqui, mas de vida eterna. Vale a pena todo o esforço. Aqueles que semeiam entre lágrimas, aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão, se farão com alegria. Essa semana eu meditava quantas vezes num relacionamento. Um rapaz que conhece uma moça e começa ali o namoro, mas de repente apenas um tem a experiência de Deus, e aí começa uma queda de braço. Porque um sabe que a missão tem a missão na vida do outro de apresentar Deus, de levá-lo para Deus, mas o outro ainda está enraizado com as coisas do mundo, então começa uma queda de braço. E quantas vezes ali se vai fazer acordos? Não, a gente tem aqui então que descobriu o equilíbrio para poder dar certo. Que tipo de acordo a gente está fazendo? Vou dar aqui um exemplo. Vamos fazer o seguinte. Um domingo nós vamos à missa, e aí você que não tem a experiência de Deus, né? Você vai à missa comigo. O outro domingo a gente faz um outro programa. A gente faz o que você achar melhor fazer. Isso está certo? Isso está errado. Isso está errado. Como é que a gente espera converter uma pessoa violando os mandamentos do Senhor? Entende? Como é que eu espero converter uma pessoa se eu estou dando contra o testemunho? Como é que eu espero converter uma pessoa se eu estou em pecado mortal? Porque o mandamento diz guardar os dias de preceito. Eu não posso negociar aquilo que não é meu. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Nós podemos sim fazer aqui ajustes para alcançar o coração desta pessoa. O maior convite que nós podemos fazer a uma pessoa para amar é amando. É amando. Mas olha aqui ao que ponto nós chegamos. Estou dando um exemplo. A gente pode entrar em uma negociação que na verdade eu estou em pecado mortal. Eu não vou converter ninguém desse jeito. Eu até posso aqui fazer outra negociação. Olha, todo domingo, sagrado. Eu tenho o meu horário de ir à missa. Esse horário é sagrado. Eu não perco a missa por nada. Então, eu lhe convido a ir à missa comigo. Nós vamos à missa. Se você não quiser ir, eu vou à missa. Nosso programa começa antes. Nosso programa continua depois. Mas nesse horário eu tenho a missa. Eu estou aqui trazendo... Porque foi algo que Deus me trouxe na oração. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso aqui. Porque é dessa maneira que... Nesta negociação com o mundo. De maneira tão iludida. De maneira tão ilusória. A gente começa a se perder. O que é que provavelmente vai acontecer nesse relacionamento? Essa pessoa vai se converter dificilmente. O mais fácil é que este filho de Deus que hoje caminha com Deus se perca. Se perca porque ele já incorre em pecado mortal. Entende? Eu estou aqui trazendo um exemplo. Mas são tantas negociações que o mundo nos propõe. Quem disse que nós precisamos negociar com o mundo? Aqui está. O Senhor está dizendo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Esse possui a vida eterna. Ouvir a palavra significa obedecer. Significa viver esta palavra. É isso que significa ouvir a palavra. Significa viver a palavra. Então veja. Existe uma recompensa. Existe um julgamento. Existe um juízo. E uns ressuscitarão para a vida eterna. Outros para a condenação. Eterna. Eu quero viver eternamente. Eu quero viver eternamente com Deus. Eu quero adentrar neste reino. Eu quero adentrar neste céu que é uma eterna surpresa que nenhum ouvido ouviu nenhum olho viu nenhum coração jamais perscrutou aquilo que Deus tem reservado para os que o amam. Eu quero adentrar nesta posse a herança dos eleitos aquilo que foi conquistado para mim pelo sangue de Cristo eu quero. E esse céu virá a partir das suas escolhas hoje. A partir das escolhas que você faz hoje. não tem negociação com o mundo. Não tem negociação com a nossa carne. Não tem negociação, muito menos, com o diabo. Não tem negociação com os inimigos da nossa alma. Que o vosso sim seja sim que o vosso não seja não. Porque aquilo que está em jogo é grandioso demais. Nós não podemos arriscar a nossa salvação. E arriscar ao mesmo tempo a salvação das almas que nos foram confiadas. Olha que palavra hoje o Senhor está com qual palavra hoje o Senhor está nos exortando. Essa palavra era direcionada para aqueles homens, para aqueles judeus mas sobretudo essa palavra também é direcionada para mim e para você hoje. Eu faço a vontade daquele que me enviou. O filho nada faz por si mesmo. Que lição o Senhor está nos dando. Que lição o Senhor está nos dando. Lembrando, sem Deus nós nada podemos fazer. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós devemos cumprir a vontade do Pai. Ainda que nós encontremos resistência Jesus não só vai encontrar resistência como Jesus então irá sofrer a sua paixão a sua morte será crucificado. Por quê? Porque ele não negociou com o mundo. Porque ele não negociou com essas figuras com essas autoridades da sua época. Ele não negociou. Mas ele foi fiel ao Pai. Ele foi fiel a Deus. Ele cumpriu a sua missão. Pode ser que nós estejamos tentando nos poupar para passarmos bem aos olhos do mundo. Mas estamos perdendo a vida eterna. De que adianta? Ganhar o mundo inteiro. O Senhor já nos exortava em outra passagem. Ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. De que adianta? Senhor, que essa palavra hoje nós te pedimos seja cura. Que essa palavra hoje liberte os teus filhos de toda cegueira. Quantos que estão cegos porque estão se deixando guiar pelas máximas deste mundo. Estão correndo atrás das riquezas deste mundo. Dos prazeres deste mundo. De que adianta? Se está a se condenar eternamente. De que adianta ser feliz alguns anos se não se pode ser se não se puder ser feliz para sempre. Eu quero louvar a Deus por esta palavra porque está sendo como é fatal. Está abrindo ouvidos. Está abrindo ouvidos do Espírito. Está abrindo ouvidos que estavam surdos a palavra. Pessoas que estão caindo em si. De que adianta isso aqui? Se a minha família está sendo destruída. De que adianta viver isso aqui? Se eu estou perdendo a minha salvação. De que adianta gozar disso aqui? Se eu estou perdendo o meu maior bem o meu maior tesouro que é o Senhor. Que palavra poderosa o Senhor hoje nos dá, filho. Glorifica o Senhor aí onde você está agora. A visão, Senhor o que vem ao meu coração são pessoas rasgando contratos. pessoas rasgando documentos porque eram contratos eram documentos que de pactos que estavam borrando a tua comunhão com Deus que estavam te escravizando que estavam desviando o teu olhar daquilo que é eterno daquilo que não passa daquilo que é essencial pessoas que estão repensando agora decisões que tomaram pessoas que estão decidindo agora romper com a vida de adultério pessoas que estão decidindo romper agora com essa vida dupla porque na verdade Deus vê tudo e é Ele que nos julgará no último dia obrigada Senhor por essa palavra tão poderosa que nos visita e filho, filha se essa palavra chegou até você não pare como a água sabe se você represar ela vai apodrecer não seja essa represa mas seja como um canal deixe que essa água passe porque é isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus ela deve irrigar outros corações essa semente deve cair em outros corações e essa parte aí já é com você eu fiz a minha parte agora é com você proclame essa palavra compartilhe essa palavra com pelo menos dez pessoas eu sei que muitos já tem essa missão diária Maria Raquel não precisa nem nem a senhora pedir já é a minha missão de todos os dias mas é importante eu estar aqui dizendo isso porque tem aqueles que estão pela primeira vez e é preciso despertar esse ser missionário saber que você pode evangelizar sim a partir da sua vida a partir também do seu compartilhamento então envie compartilhe a graça de Deus com aqueles que você ama com aqueles que Deus traz no teu coração agora a gente às vezes não sabe porquê mas se o Espírito Santo trouxe é porque aquela pessoa precisa ouvir essa palavra e quantos testemunhos recebemos pessoas que enviaram e aquela pessoa retorna e diz olha muito obrigada foi aquela palavra que fez com que eu não desistisse da minha vida foi aquela palavra que me fez lutar pela minha família foi aquela palavra que me fez voltar para a igreja que me fez voltar para Deus que obra maravilhosa meus irmãos isso tudo por quê? porque há poder na palavra de Deus amém? recomendemos-nos com muita fé a Santíssima Virgem Maria pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a nós a gente não tem vontade de parar sabe e eu aconselho você sabe nessa hora a gente vai encerrar aqui o vídeo a meditação diária mas se você pode tira um tempinho continua na presença do Senhor é o que tantas vezes eu faço aqui quando eu paro quando eu encerro essa gravação a meditação e eu fico aqui um tempo ainda sabe aquele tempo em que você rumina essa palavra porque Deus ainda está falando é o quarto passo da Léxio Divina é a contemplação nós lemos a palavra meditamos transformamos isso em oração e depois ficamos nessa contemplação é como estamos expostos ao sol do amor essa contemplação adentrar nesse mistério deixar se envolver por ele e Deus vai realizando tanto Deus vai curando Deus vai libertando inclusive gente nós temos aqui no canal três formações sobre Léxio Divina eu ministrei essas formações eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo são três aulas e você que não teve oportunidade assista a essas aulas e você vai compreender ainda melhor o poder da palavra de Deus como fazer essa leitura orante da palavra de Deus é uma riqueza é um método utilizado pelos santos os santos observaram esses passos a partir da leitura orante da palavra de Deus foram sendo santificados é isso que Deus quer fazer comigo e com você Deus abençoe você a sua família os seus projetos o seu dia e até amanhã na meditação diária da palavra de Deus Deus abençoe você 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 o seu caminho